Não, Gwen, não faça isso Chora não, vagabundo, chora não Eu quero terminar com você porque você é um frouxo Não, meu amor, mas e as crianças? Elas estão olhando pra piscina e a gente vai falar o que pra ela? Filha, já falei pra você mergulhar Vira homem, vamos embora Ai meu Deus, volta aqui, Gwen Eu não quero você mais, seu macho horrível Você precisa me dar esclarecimentos, volta aqui, amor Não Ela fugiu Eu te confundi como se você fosse imbecil Ai, a cabeça dela fica E a voz dela fica na minha cabeça Quer saber? Eu vou falar pros meus filhos Quem sabe eu ache uma nova mãe pra eles É, pessoal, a vida não é fácil de casado, né? Aconteceu alguma baguncinha nessa família E acabou acontecendo isso Sintam-se abraçados, todo mundo que tem problema com a família E essas divergências dentro de casa Vocês estão comigo O Homem-Aranha Maninha, você viu o que aconteceu? Não, sossega Ah, você é bem sarrista, né? Olha, eu acho que o que a mamãe fez com o papai foi uma baita de uma sacanagem Sim, olha, em pleno 2022, ano da eleição, estamos quase no segundo turno e a mamãe terminando com o papai Isso não é certo, cara É verdade, a mamãe não pode terminar com o papai Mas, já que ela terminou, vamos procurar uma mulher melhor pra ele Vamos ajudar ele Agora chega de falar Vai, 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 vai Cadê? Caraca, ela tá pistola Agora vamos atrás Maninha, olha ali, eu acho que é uma pretendente pro papai O que que é? Deixa eu ver É a Ravina Ai, gente, escuta, escuta, vamos chegar perto, vamos ver se ela é uma pobre tendente Ai, meu Deus do céu Nossa, eu adoro levitar no ar porque eu sou uma bruxinha e eu tenho super poder Ai, que lindo Oi, Ravina Você seria uma pobre Eu tenho medo de criança Não, ela vai fugir daquele carro, não, ela vai fugir pra onde? Cadê ela? Ah, Ravina, porra, tem um bom carro aqui Olha aqui, super dinâmico, Rafa Sobe, 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 volta aqui Super dinâmico, Rafa Volta, cadê a Ravina, Ravina? Ela fugiu Ela com certeza vai dar fuga no papai e essa vaca Ela tá fugindo, ela tá fugindo Volta aqui, Ravina Você pode ser minha mãe? Tchau, você tá bem crescendo, garota, maluco Pera aí, sobe logo, Rafa, sobe logo Isso, vamos atrás dela, vamos atrás dela Cadê a Ravina? Pode... Ai, eu estou imensa, irmão Você pode ser minha mãe? Vamos de carro ruim Ai, eu não gosto de sua mãe não Ela não gosta de criança Ela não gosta de criança, vamos ver pra onde ela vai Ai, meu Deus do céu Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Maninha, eu acho que se ela fosse dirigir o carro pra levar a gente pra escola, a gente ia dar ferrado Olha Quer saber? Se ela não for nossa mãe, ela não vai ser de mais ninguém Eu vou matar ela Não Não Eu vou me tocar, eu vou dar uma volta aqui Não, não Não Ah, maninha Essa não vai ser nossa mãe Ela é muito maluca Quer ver? Ai, vai sair, meu filho Não estou entendendo mais nada Olha aqui Eita, maninha, você caiu Tá, essa não vai ser nossa mãe Vamos pra próxima Maninha Olha aí Eu vou entrar no meu cadete E eu luta pela Eu vou dar um som aqui no meu rádio Um som que eu adoro Essa é humilde, maninha Ela pode ser a nossa mãe Vamos seguir ela Vamos seguir ela Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Tua crescente disse Uma rotulua crescente disse Ela tá ouvindo um pipoquinha? Escuta, escuta Abre a RB Vem, vem, vem Vamos ver onde ela mora Molequina Nós queremos uma coisa de você Você pode ser nossa Você pode ser nossa mãe Olha aqui, olha aqui Calma, calma, calma Vamos conversar Não, não, não Não, ah, ladrona, né? Tá perdida, né? Tome Você pode ser nossa mãe, Requina Eu posso, só se você fazer isso aqui, ó O L Por quê? Não Jamais Jamais Alequina, nos monta Essa sua casa Essa aqui é minha casa Ah, mas peraí Se um dia o papai casar com você Ele vai vir morar nessa casa Isso aqui não é casa não, Alequina Isso aqui vai ser ali embaixo dentro desse buraco Aonde? Ah Não, Alequina Nunca que meu quarto vai ser aqui Pode, pai Você não gosta? Vai Maninha, maninha É melhor a gente Os meus cobres Não, não, não Maninha, maninha, maninha É melhor a gente meter a fuga desse lugar Cadê minha irmã? Você roubou ela Não, 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 maninha Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vamos embora daqui, maninha Ainda bem que essa assustada foi embora Porque ela não serve pra ser nossa mãe Estamos pra encontrar a mãe perfeita aqui, ó Nesse lugar Muito bonito Será que a gente vai conseguir encontrar uma pretendente boa pro papai? Conse... Será que é uma boa pretendente? Quem tá... Ah, é um homem Aqui, maninha Olha aqui Vamos se encontrar Tem um cadente aqui Será que a Alequina tá aqui, maninha? Aqui, maninha Aqui, ó A gente vai ter que saber qual que é a verdadeira Caraca, maninha Qual? É essa? É verdade Olha, ela já tá perto de estar casada com o papai Será que ela vai ser uma boa mãe? Vamos perguntar pra ela Com certeza vai Olha a roupa dela Ela é bem confortada Ela é bem confortada É uma roupa de mamãe Isso Eu só precisa preparar o casamento Em 3, 2, 1 Eu vou declarar o marido e mulher Oh, Padre Kelman Não, 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 não Para com isso Não estraiga o casamento O que você tá fazendo? Sou assurtada Não, Padre Kelman Cuidado Não Meu Deus do céu Galera Isso que dá se envolver com uma surtada Cara, nunca façam isso Sério Um beijo pra vocês e até mais Isso não passa de computação gráfica no GTA Mas pode acontecer na vida real Mas pode acontecer na vida real Quem não recebe a minha manga É uma queda É uma queda Obrigado.